E aí, manos, tudo certo? Tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games. Hoje, BNG Drive. É isso aí. Séries de corrida, tá? Como vocês podem ver ali no cantinho, ó. Três voltinhas na pista contra cinco veículos, ou seja, cinco oponentes, beleza? Espero que vocês estejam gostando do vídeo. Se estão gostando, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixe o like e assine o sininho de notificações aí pra receber os vídeos nossos, tá? Fechou? Vamos ligar a nossa máquina. É um motorzão, hein? E vamos começar essa corrida. Nossa, mas ele sai muito na frente, hein? A gente podia sair parelho, na real, né? 1.9 de pressão no turbo, hein? Ô, 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 ô! Sai fora! Nossa, pega na grama e o carro desliza pra caramba. Vambora, vambora! Opa! Não, 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 não! Quase deu ruim. Será que vai se jogar contra mim agora? Agora eu não sei. Ai, se jogou contra mim! Nossa senhora! Ah, demoli com o carro. Ih, reprovado! Vamos lá, mais uma tentativa. Sabe que eu nem vi que tipo de tração esse carro é, mas eu acho que é dianteira. Pelo jeito que o volante se puxa pro lado na hora das curvas, só pode ser tração dianteira. Ai, olha lá, o outro se matou no muro. Ah, não, com certeza é tração dianteira do jeito que o volante tá puxando. Ai, 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 eu não acredito! Que, como assim o carro desliga, velho? O carro desligou! Nossa, pera aí, eu tô aqui pra prestar atenção. Agora eu vacilei ali, tá ligado? Podia ter acelerado e... Vamos prestar atenção na corrida. Ai! Vai! Vambora! Nossa, uma baita de uma reta. Eu chuto que esse carro chega nos 250. Vamos ver se eu tô certo. Pá, faltou nitrox aqui, né? Ah, não vai chegar nos 250. É, ele não chegou nos 250, mas anda bem. Que isso? Ah, e saiu totalmente de traseira. Será que eu consigo... Ai! Nossa, o carro se desgovernou, velho. Ah, e o carro se desgovernou. Saída de traseira total, aí já era. Tá bom. Vamos que vamos de novo. Agora vai dar bom. Isso, o volante tá pesado. Porra, ainda tá em terceiro, velho. Aquela reta monstruosa agora. Ah, queria ter nitrox. Se esse carro precisava de um nitrox pra chegar no limite dele. Só que não tem, né? Aí é fogo. Bota a sexta, ele praticamente morreu. Caraca, esses malucos andam bem, mano. Nossa, agora eu sei porque o carro se descontrolou naquela parte ali. A traseira dele foi lá em cima. Ainda bem que eu não quebrei o carro. Aí, aqui é a linha de chegada. Caraca, mano, aqueles loucos correm demais, velho. Como é que eu vou vencer aqueles malucos? Eu não sei. Ah, mentira que eu cheguei rápido demais de novo. Nossa! O cara me deu no meio, velho. Ah, legal que eles não precisam passar aqui dentro. Só eu. Ah, precisão sim. Senão não conta. Ih, tem um estourado aqui. Ih, deu reprovado aí. Ah, não acredito. Cara, quem disse que essa corrida ia ser fácil. Bem difícil a corrida, na real. Nossa, agora todos eles acertaram a curva. E o problema é que eles vêm pra prensando o cara. Ah, me fechou. Nossa senhora, sai de fora. É... Ih, se perderam. Feito, a primeira posição é minha. Só preciso manter. Só preciso manter. Manter a posição. Eu ganhei de boa. Ah, dei sorte, velho. Dei sorte. Porque eles não são fáceis. Mas se perderam ali, tá ligado? Agora é só controlar bem o carro naquelas duas partes. Que o carro praticamente salta, né? Perde com a traseira com facilidade ali. Era nessa partezinha aqui. E perto da linha de chegada. Nossa, e essa aqui eu esqueço que fecha pra caramba. Ah, eu não acredito. Eu não acredito. O cara tá lá na frente de novo. Vem cá, maluco. Nossa, e os outros estão correndo com tudo. É, ele deslizou, ele deslizou, deslizou. É minha chance. Nossa, tem pedaço de carro pelo apiço. Tem que tomar cuidado na hora que for fazer a passagem. Se passar aí, você manda um desses pedaços aí, pode ser que estoure o pneu. Ai, demorei demais pra fazer a troca. O carro não pode cortar de rio pra fazer a troca demais. Senão eu perco muito tempo. Nossa, os caras andam. Vai, mais pedaço de carro, hein. Vem cá, caracas. Eu não consigo me aproximar dele. Aqui é a partezinha crítica. É ali que eu tinha errado o feio e ele me passou. E olha o outro parado aí, arrebentado. Vamos lá, vamos lá. Vambora, vambora. Estou buscando. Não, 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 ah, ah, não acredito. É, já era. Manos, essa corrida foi complicada. Não foi dessa vez, não foi, né, não foi nessa play. Isso aí, nem sempre dá pra ganhar, né. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu e até o próximo.